Nós vamos falar sobre a água e o que é atividade de água. Na apresentação de hoje nós vamos ter alguns vídeos, então espero que vocês consigam realmente assistir aos vídeos que nós vamos apresentar. A água é um elemento mais comum e muito conhecido. Então, essa citação é de 1732, quer dizer, muito antiga e desde aquela época, então se dizia que a água é muito conhecida e nós achamos que sabemos tudo sobre a água, que entendemos a natureza da água. Mas, para quem pesquisa a água, sabe que a água é um dos assuntos mais difíceis da filosofia natural. Bom, vou passar um vídeo, nós vamos apresentar esse vídeo, ele está no YouTube, se depois vocês quiserem assistir com calma, tem o link descrito aí. Então, duas moléculas de hidrogênio. Opa, sumiu a apresentação. Só um instantinho. E aí Somente um momento que estamos retomando o vídeo. E aí Voltando ao vídeo. Então, nós sabemos que o hidrogênio e o oxigênio juntos formam uma molécula de água. Ok? Essas moléculas, elas ficam em constante movimento e podem, e tem dois polos, o polo positivo e negativo, a parte polar e a parte apolar. Ok? E essas moléculas de água, elas fazem ligações constantes por ponte de hidrogênios. E, nestes movimentos, elas ligam e se desligam constantemente. Certo? E nós estamos vendo uma molécula de água, ela pode fazer quatro ligações e formar um tetraedro. E aí, nós estamos vendo vários tetraedros formados. A água é o único produto que existe nos três estados líquido, sólido e gasoso. A água líquida, nós continuamos tendo as mesmas moléculas, claro, duas de hidrogênio e uma de oxigênio, e que fazem ligações constantes. Elas ligam e se desligam umas às outras, formam tetraedro, desfazem a ligação e formam outros tetraedros, e assim ela se molda no recipiente em que ela está, ok? Mas ela está em constante ligação e desligação, desligamento. Diferente de quando ela está no estado sólido. Aí, ela tem uma estrutura rígida de ligação, uma configuração rígida, formando um cristal. E aí, nós temos, então, a água, uma imagem da água no estado sólido. A estrutura rígida e as ligações permanentes. Em oposição ao estado gasoso. No estado gasoso, a água, as moléculas se movem tão rapidamente que elas não fazem, não conseguem fazer uma ligação. Ou seja, elas estão em constante movimento e aí a molécula existe como uma molécula somente. Aqui, prosseguindo a apresentação, só para termos o que foi dito, as propriedades fisico-químicas da água, que é bem conhecida. O que tem de interessante, que a água tem de único, são valores altos de constante dielétrica, de capacidade calorífica, de calor de transição de fase, tensão superficial, condutividade térmica e difusividade térmica. Ou seja, quantidades de água presente no seu material vai fazer com que ele conduza mais ou menos o calor. E a água tem valores moderados de densidade e expansão após solidificação. E a água tem um valor baixo, um valor padrão de 1 centipoase ou 1 milipascal segundo de viscosidade, que é a estrutura da água que nós conhecemos. Então, a água é importante, muito importante, porque ela vai dar todas as características do seu produto, certo? Assim como a água dá sabor, cor, textura ao seu produto, ela também permite com que a deterioração ocorra. Então, ao mesmo tempo em que a água dá as características benéficas, é ela também que vai propiciar a decomposição, a deterioração do seu produto. A água é importante, como eu disse, na crocância, se eu quero um produto crocante, eu preciso ter pouca água no meu produto. Se eu quero maciez, eu preciso já ter uma maior quantidade de água neste produto. E na parte de deterioração, uma quantidade maior de água, eu aumento a suscetibilidade microbiana deste meu material. E nós sabemos que tudo entra em equilíbrio. Se eu deixar, por exemplo, um pão, um pão tem uma atividade de água alta, 0,96, 0,97. Se eu deixar este pão aberto no ambiente, em cima da mesa, com certeza ele vai perder a água para o ambiente, vai começar a murchar. Caindo a atividade de água, eu vou permitir o desenvolvimento dos bolores. Em altas atividades de água, claro, o bolor também se desenvolve, mas quem mais se desenvolve são os micro-organismos. Então, a água é a que dá a suscetibilidade microbiana. Como eu disse, tudo entra em equilíbrio. E esse equilíbrio vai depender muito da área superficial. Quanto menor a minha partícula ou maior a minha superfície, mais rápido entra em equilíbrio. Por exemplo, se eu deixar um leite em pó aberto, eu tenho muito baixa atividade de água e um tamanho de partícula pequeno. Grande superfície, ele logo entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, começa a absorver a água do ambiente. Leite em pó, café solúvel, são produtos que entram em equilíbrio com a umidade relativa muito facilmente. Também depende do tipo de embalagem, se essa embalagem é barreira ou não, para evitar o equilíbrio com a umidade relativa do ar. Velocidade do ar, quanto maior a velocidade do ar, mais rápido entra em equilíbrio. O pessoal que trabalha com secagem, tipo ração, sabe que a velocidade do ar é importante para secar mais rápido o seu produto. A temperatura, todo mundo sabe, e a pressão atmosférica. Tudo isso é um conjunto que faz com que o seu produto entre em equilíbrio mais rapidamente com a umidade relativa do ar. Então, definindo o que é atividade de água. Por definição teórica, atividade de água é um estado de energia da água em um sistema. Uma qualidade interna que não depende da quantidade de amostra. Aqui nós temos no nosso blog, isso muito bem descrito, sobre o que é esse estado de energia da água. Então, atividade de água não é água livre, e sim um estado de energia da água. Vamos aqui exemplificar o que seja esse estado de energia da água. É uma adaptação da apresentação do Dr. Anthony Fontana, que é um especialista em atividade de água e propriedades térmicas. Se eu tiver um tanque com uma grande quantidade de água, unido por vasos comunicantes com um tanque com menor quantidade de água. Se esses tanques, o nível da água estiver na mesma altura, eu tenho a mesma energia. E a água não se movimenta de nenhum lugar para nenhum lugar, porque eu tenho a mesma energia cinética aqui. Eles estão na mesma altura. Se eu abaixar esse meu tanque com menor quantidade de água, o tanque maior vai ceder água para o tanque maior. Porque aqui eu tenho uma maior energia. O oposto, se eu colocar o tanque menor numa altura maior do que o tanque maior, a água, por menor que seja a quantidade no tanque menor, a água vai ceder do tanque maior para o tanque menor. Eu tenho uma maior energia cinética aqui acumulada e ele vai ceder à água. Então é essa energia, essa mobilidade da água de ir de um lugar em que ela está com maior energia para o de menor energia. Isso é a atividade de água. A capacidade da água de fugacidade, ou seja, da água ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração. De maior energia para o de menor energia. Aqui está o doutor Teodoro Labusa. Ele é o maior pesquisador de atividade de água, professor na Universidade de Minnesota. E ele é quem sempre defende a descrição de que num sistema, num alimento, num cosmético, num medicamento, nós não temos uma molécula de água livre, solta dentro daquele seu produto. A água está num sistema contínuo de energia dentro do seu sistema. Eu vou ter uma água mais firmemente ligada, mais fortemente ligada e outras que são atraídas por ponte de hidrogênio, que tem uma ligação mais fraca e que tem a capacidade de fugacidade. Esta água é a atividade de água. Então, não se diz água livre, água ligada ou água disponível. E sim, se diz qual é o estado de energia da água neste sistema. Diferente de umidade, a atividade de água é um parâmetro qualitativo. Ele vai informar qual é a qualidade do seu produto. A umidade, o pessoal faz geralmente o cálculo de umidade por perda de peso, pesa o meu produto, coloco em um ambiente com temperatura elevada, evapora-se a água, pesa o final. Peso constante e aí eu faço uma continha. Peso inicial menos peso final, eu vou ter a quantidade de água que eu perdi. Isto é umidade. É um parâmetro quantitativo da presença de água em um produto. E vai me servir para eu fazer cálculos em base seca ou base úmida de quantidade de carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas, baseado na presença ou não de água. São dois parâmetros distintos. A atividade de água, ela deriva dessa equação da termodinâmica em que eu tenho o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura nas constantes de gases de temperatura absoluta no logaritmo neperiano de fugacidade. Este logaritmo neperiano da fugacidade é que nos interessa, porque é a mobilidade da água, é a capacidade da água de se mover. Então, aqui eu tenho, exemplificando aquela equação, eu tenho, num ambiente hermeticamente selado, água pura preenchida até a metade. Passado um tempo, este meu ar vai entrar em equilíbrio com a água. Ou seja, uma molécula de água evapora, a molécula de água condensa. Se eu tenho água pura aqui, este meu ar em equilíbrio vai ficar com umidade relativa de 100%. Se num outro recipiente, eu também selado, hermeticamente fechado, eu tiver uma amostra minha. O ambiente, o ar, vai entrar em equilíbrio agora com este meu produto. Também uma molécula de água evapora, uma molécula de água condensa quando atingir o equilíbrio. Se este meu produto tiver 30% de 0,3% de atividade de água, o meu ambiente vai ficar com 30% de umidade relativa. A atividade de água é a pressão de vapor de água da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura. Este sistema numa mesma temperatura. Então, eu vou ter a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura. Tenho a atividade de água numa constante de temperatura e pressão. Ok? A equação, então, é atividade de água, é pressão de vapor de água da amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Ou, a atividade de água é umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Só voltando, se eu tenho 30% de umidade relativa aqui, o meu produto tem 0,3% de atividade de água. Se eu tenho 100% de umidade relativa, minha amostra tem 1 de atividade de água. Portanto, já que a água tem atividade de água 1, todos os valores de atividade de água são menores do que 1, 0, alguma coisa. E atividade de água é um parâmetro adimensional, não tem unidade. Os produtos frescos com atividade de água muito próximos a 1, os embutidos entre 0,88 até 0,95, depende do tipo de embutido. Salames têm atividade de água um pouco mais baixa, os presuntos têm atividade de água mais altos, até os grãos que têm atividade de água bastante baixa, 0,5, 0,4. E os produtos batata frita, macarrão seco, que têm atividade de água em torno de 0,4, 0,3, leite em pó, café solúvel, têm atividade de água em torno de 0,3, 0,2, bastante baixos. Abaixo de 0,60, nós não temos desenvolvimento microbiota. Então, só para exemplificar, eu gosto deste trabalho do doutor Teodoro Labusa, ele fez esse trabalho com os alunos dele e está publicado neste livro. Este livro, para quem estuda atividade de água, é muito importante, ele tem vários exemplos práticos. No dessecador, nós temos um ambiente bem selado, bem hermeticamente fechado, ele colocou uma solução saturada de NACL. Solução saturada de NACL faz com que o ambiente fique com umidade relativa de 75%. Neste dessecador, ele colocou um biscoito Krim Cracker, tipo Krim Cracker. Pesou o biscoito, mediu a umidade inicial, que era de 4%, e a atividade de água inicial de 0,3. Colocou dentro deste dessecador e constantemente, todo dia, tirava o biscoito, pesava até obter o peso constante. Então, quando obteve o peso constante, teve-se um equilíbrio de 15% de umidade e 75% de atividade de água. Num outro dessecador, também com solução saturada de NACL, 75% de umidade relativa, ele colocou um queijo. Da mesma forma, peso inicial, atividade de água de 0,9 e umidade de 60%. Todos os dias eles pesavam até obter o peso constante. No final, foi 25% de umidade do produto com 0,75% de atividade de água. No terceiro momento, ele perguntou para os alunos assim, se eu tirar o queijo e o biscoito do dessecador e colocar os dois juntos, para que lado a água vai se mover? Do queijo para o biscoito ou do biscoito para o queijo? Vamos ver em termos o que aconteceu com esse produto, certo? Se eu tinha 100 gramas no final, 100 gramas de amostra, o biscoito tinha 15 gramas de água, ou seja, 15% de umidade do biscoito. E no final, o queijo tinha 25% de umidade. O lógico aqui é, se o queijo tem 25% de umidade e o biscoito 15 cede 5, fica 20% e 20% de umidade, certo? Acontece que a água que se move, a água da fugacidade, a atividade de água deste produto, era 0,75% no final, porque tudo entrou em equilíbrio com o ambiente do NACL saturado, que era 75% de umidade relativa. Portanto, a água não vai se mover, nem do queijo para o biscoito, nem do biscoito para o queijo. Por mais que a umidade do queijo seja maior do que a umidade do biscoito, a atividade de água deles é igual. Portanto, não tem água que se move, a energia é igual. A atividade de água, 0,75%. Então, é importante a atividade de água e não a umidade para você determinar se haverá ou não uma mobilidade da água no seu produto. Como a água se comporta dentro do seu produto? A água tem propriedades de ligação. Então, essa ligação das águas é que controla a atividade de água, por efeito coligativos ou interação com solutos, o efeito da matriz, se você tem polímeros, como o amido, por exemplo, e o efeito da capilaridade, se o seu produto tem túneis que propiciam a capilaridade. Então, aqui nós temos, só para exemplificar, a água e as ligações que ela faz, aquela forma tetraédrica, sim, e ela pode fazer ligações iônicas por ponte de hidrogênio, bipolar ou de van der Waals. Aqui é um estudo químico bastante profundo, só vou falar superficialmente. Uma das ligações das propriedades coligativas, voltando àquele exemplo de um ambiente selado, se eu tenho a água pura, eu vou ter um ambiente com maior moléculas de água do que se eu tiver uma água, por exemplo, com NACL, certo? O NACL vai se dissociar, vai fazer uma ligação com a água e não vai permitir que se tenha muitas moléculas de água, de gás solta. Vou passar mais um vídeo, só para mostrar o que acontece na dissociação do NACL. Então, aqui nós temos um sal, sal de cozinha, que ele está sendo colocado na água. E o que acontece é quando você mistura. Estou homogenizando para dissociar, para dissolver o sal na água. Quando eu homogenizo, eu separo a molécula de sódio e aí ela vai fazer a ligação com as moléculas de água, já que o sódio é positivo, vai fazer a ligação com a parte negativa da água. E o cloro, que é negativo, vai atrair as moléculas de água pelo lado positivo, pelo lado do hidrogênio. E assim, eu vou ter uma dissociação, uma ligação do NACL e do CL com a água, não permitindo que essa água fique livre para evaporar ou para fugacidade. Então, a água fica com uma maior energia e ela não pode se mover. Outra ligação é o efeito na matriz. Se eu tenho, por exemplo, uma cadeia de amidos, o amido tem bastante hidroxilas, essas hidroxilas ficam expostas e fazem a ligação com a água. E aí a água vai ficar mais ou menos presa, dependendo da exposição das hidroxilas nessa sua matriz. Aqui é uma matriz de um amido, mas pode ser qualquer matriz polimérica. Essa aqui é uma representação de um polímero e eu tenho regiões mais hidrofílicas, em que a água se liga mais fortemente, que são atraídas, e outras regiões que não são tão hidrofílicas, em que eu tenho uma água com uma energia menor, uma atividade de água maior. Por capilaridade, dependendo do seu produto, eu posso ter capilares e estes capilares, a água entra nesses poros, eu tenho uma tensão superficial, que vai diminuir a tendência de escape da água, ou seja, diminui a atividade de água. Aqui, só para ilustrar que conforme o raio destes meus capilares, eu tenho uma maior atividade de água. Se os raios são maiores, eu tenho mais atividade de água. Nos alimentos, 95% dos alimentos têm capilares maiores do que 10 mil nanômetros, ou seja, prende pouco a água, de 3 a 5% na faixa entre 100 e 1 mil nanômetros. Esse é um slide que eu gosto bastante de apresentar, porque às vezes a gente mede a atividade de água e não sabe por que estou medindo a atividade de água. Simplesmente porque mandaram eu medir a atividade de água, e ele tem que estar no valor entre 0,58 e 0,63, e acabou, não sei por que tenho que medir a atividade de água. O principal, a maioria dos nossos clientes medem a atividade de água para prever o desenvolvimento microbiano. Se o meu produto tem atividade de água alta, há possibilidade de desenvolvimento de bactérias patogênicas, bactérias deterioradoras, então eu vou colocar substâncias conservantes contra as bactérias. Se eu tenho atividade de água mais baixa, em torno de 0,80, 0,85, as bactérias não se desenvolvem, se desenvolvem fungos, bolores, então eu vou colocar preservativos contra bolores e leveduras. Então, a maioria dos nossos clientes trabalham com atividade de água para prever o desenvolvimento microbiano. Mas, além disso, a atividade de água também é importante para as reações químicas e vida de prateleira, para a estabilidade física, como pode perder a crocância, a maciez, que são sensoriais importantes. É também importante para a atividade de água para determinar qual o melhor tipo de embalagem, para proteção contra a troca com o ambiente. Se eu tenho produtos com multicamadas, eu posso prever se haverá ou não transferência da água entre os meus ingredientes, o intercâmbio com a umidade relativa do ar. E se eu fizer uma isoterma de umidade versus atividade de água, eu posso determinar a vida de prateleira do meu produto e ter muitas outras informações. Bom, entrando aqui um pouco nos modelos de atividade de água. A lei de Raul, ela foi feita para soluções ideais, onde eu tenho um soluto, que eu sei a pressão de vapor sobre um solvente, e eu posso calcular através da fração molar. A fração molar é igual à atividade de água. Então, a atividade de água é igual à fração molar. A fração molar é o número de moles da água dividido pelo número de moles do soluto mais o número de moles da água. Então, só aqui expandindo, não é nem deduzindo a fórmula, é só expandindo a fórmula, a fórmula que a atividade de água é a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água, que é igual à fração molar. Então, expandindo essa equação, o número de moles é a massa dividida pela massa molecular do soluto. Só para exemplificar, se eu quiser fazer uma solução de um molal com um quilo de água, eu vou ter uma atividade de água de 0,9823. Seguindo essa equação, vou fazer uma predição de atividade de água da sacarose e da glucose. Peso molecular da sacarose, 340, peso molecular da glicose, 180, a água, 18. Vou fazer uma solução 2 molal. O que vai acontecer? Com a sacarose, eu vou ter uma atividade de água 0,87, com a glucose 0,78. Qual a dedução básica disso? Que solutos de baixo peso molecular, ah, não pode falar mais peso molecular, solutos de baixa massa molecular, reduzem mais atividade de água. Ou seja, a glicose tem menor massa molecular, ela reduz mais atividade de água do que a sacarose, para uma mesma solução 2 molal. Então, se vocês querem diminuir a atividade de água do seu produto, utilizando um sabor doce, a glicose é mais eficiente do que a sacarose. Supondo não. Cloreto de sódio e cloreto de potássio deveriam ser soluções ideais e obedecer a lei de Raul. Só que, na prática, não é isso que nós vimos. Aqui eu tenho a curva traçada pela lei de Raul e uma curva feita realmente, medida. Então, alguns solutos obedecem a lei de Raul melhor do que outros e podem ter desvio positivo ou negativo. Eu tenho uma solução de NACL, que é esta rosa, seguindo a lei de Raul. Certo? E a azul é a solução de NACL medida. Vocês veem que, na realidade, o NACL não obedece a lei de Raul. Ela vai negativamente. Aqui, nesse gráfico, nós temos concentração, peso por peso, por atividade de água. Nas atividades de água mais alta, o NACL segue mais a lei de Raul do que nas atividades de água mais baixas. Em contraposição, o cloreto de potássio, potássio, olha, a lei de Raul é esse azul mais roxo e, na real, é o azul mais claro. A solução de cloreto de potássio, ela é muito mais estável em relação à lei de Raul. Ela obedece mais à lei de Raul. Aqui nós temos da sacarose, a lei de Raul em rosa, e o real em concentração molal por atividade de água. Também tem um desvio negativo em relação à lei de Raul. É um comportamento não ideal. Então, por que que alguns produtos, alguns solutos, não obedecem à lei de Raul? Por causa da interação soluto e água, o efeito do número de partículas, a hidratação, removendo a água eu vou ter mais concentração de solutos, e aí eu vou impedir com que obedeça. Pode acontecer, por causa da dissociação, uma dissociação incompleta, ou devido aos limites de solubilidade. Existem vários outros modelos para predição de atividade de água, Norris, Chigroves, Ross, existem programas de computadores que podem fazer a predição de atividade de água. Todos eles funcionam bem para substâncias puras, mas poucas pessoas trabalham com substâncias puras. Alimentos, medicamentos, cosméticos, são produtos complexos, que aí acabam sendo melhor você medir com o equipamento, do que fazer uma predição matemática. Geralmente, você faz predição matemática, porque eu quero fazer a adição de um soluto, e prever qual vai ser a atividade de água final deste meu produto. Ou, quanto deste meu produto eu coloco para alcançar a atividade de água que eu desejo. Só para exemplificar, as equações vocês encontram em qualquer livro, ou mesmo na internet, é fácil. Se alguém se interessar pelas equações, eu tenho, vocês podem me pedir, mas é muito fácil de encontrar essas equações. Só para, queria exemplificar aqui, que é um produto real, cuja atividade de água inicial é 0,992. Se eu quiser adicionar 20 gramas de propileno glicol em 100 gramas desse meu produto, qual vai ser a atividade de água final, sabendo que ele tem 50% de umidade. Fazendo o cálculo com a equação de Norris, a atividade de água final vai ser de 0,992 para 0,907. Grover, 0,891 e Ross, 0,903. Ou seja, não sei qual vai ser a atividade de água real do meu produto fazendo por essas equações. Ok? Ou cada um me dá um resultado bastante distinto. E aí nós recomendamos realmente para produtos que são complexos você fazer a medida com equipamento e não somente fazer uma predição matemática. Quando eu falei da equação da atividade de água, que é a pressão de vapor da água da amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, eu frisei que tem que ser a mesma temperatura. A temperatura é muito importante na atividade de água. Ela influencia e muito o valor de atividade de água. Portanto, quem mede a atividade de água do controle de qualidade no dia a dia ou no desenvolvimento de produtos, é importante você anotar o valor em que foi medida aquela atividade de água. Então, se você mede todos os dias, a atividade de água do seu produto está em torno de 0,920 a 25 graus Celsius. Essa temperatura é importante para que os resultados sejam comparáveis e reprodutíveis. A atividade de água altera com a temperatura e mudanças na temperatura podem causar migração da água entre os componentes. Se eu tenho uma atividade, uma temperatura mais alta, a água, os meus componentes podem se dissolver e ligar mais a água ou não. Certo? Então, a temperatura altera a atividade de água devido à ligação da água, dissociação, solubilidade dos meus solutos ou alteração do estado da minha matriz. Ela pode passar de vítreo para amorfo ou de amorfo para vítreo, alterando a solubilidade e, portanto, alterando a atividade de água. A temperatura com a atividade de água, ela segue essa equação. E, aqui só para vocês verem, o K1, a constante 1 e a constante 2, e o erro que pode ocorrer devido à temperatura. O iodato de sódio é o que tem o maior erro em função da temperatura. Soluções insaturadas, nós trabalhamos com soluções insaturadas porque elas sofrem menor influência da temperatura. Soluções saturadas sofrem muita influência da temperatura porque a saturação altera com a temperatura. Então, KCL é a substância mais estável em relação à temperatura. Nós vimos que o KCL segue bem a lei de Raul, certo? Então, KCL 0,5 molal de 20, 25, 30 graus Celsius, nós temos a mesma atividade de água. O cloreto de lítio, numa concentração mais alta, você pode ver uma grande alteração da atividade de água em função da temperatura. Se você faz calibração do seu equipamento com cloreto de sódio, cloreto de lítio, mantenha a temperatura muito estável para que você tenha um resultado reprodutivo. Então, no seu processo, é importante você controlar a temperatura. Eu gostaria que isso ficasse bem claro. Use sempre equipamento que faz a compensação da temperatura ou termostatiza a sua amostra. e espere entrar em equilíbrio térmico antes de você começar a fazer a leitura para que você tenha resultados realmente reprodutíveis, certo? A temperatura, você pode fazer estudos de temperatura em relação à atividade de água. Nós temos muitos clientes que fazem esse estudo, medem a atividade de água em temperatura ambiente 25 graus Celsius, mas também medem em altas temperaturas, simulando transporte, transporto o meu produto em caminhão baú sem refrigeração e dentro do caminhão chega a 40, 50 graus Celsius. Faço exportação e o meu produto vai dentro do container, dentro do navio, já acompanhei a temperatura, chegou a 50 graus Celsius. Então, faz-se um estudo de temperatura em relação à atividade de água. A temperatura também você pode fazer um estudo acelerado de vida de prateleira, gerar isotermas dos seus produtos em diferentes temperaturas. Como eu disse, é importante para a comparação de resultado entre laboratórios, a temperatura para seguir normas internas e regulatórias e eliminar a influência das condições extremas, externas, ambientais. Hoje está frio, a minha amostra está mais fria e é a temperatura ambiente. Hoje está mais quente, a minha amostra está mais quente e é temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente sofre muitas alterações. Então, determinar qual é o ideal da sua amostra, qual a temperatura ideal para se medir a sua amostra. Aqui foram algumas medidas que nós fizemos do mesmo produto em diferentes temperaturas, de 15, 25 e 35 graus Celsius. A maioria dos produtos tem atividade de água mais alta em temperaturas mais baixas. Ou seja, atividade de água mais baixas em temperaturas mais altas. Em temperaturas mais altas, eu posso ter uma maior abertura da minha matriz polimérica e aí eu prendo mais água, os capilares se dilatam, os poros se dilatam, entra mais água, diminui a atividade de água. Em temperaturas mais altas, eu tenho maior dissociação dos meus solutos, se ligam mais a água, diminui a atividade de água. Então, geralmente, não é uma lei absoluta, mas geralmente com temperaturas mais altas, eu tenho atividades de água mais baixas. Existem vários equipamentos que medem atividade de água, desde higrômetros capilares, aqueles de parede, por ponto de congelamento, equilíbrio isopiético são os dessecadores, higrômetros eletrônicos e sensores por ponto de orvalho, que são os nossos equipamentos. Todos os medidores de atividades de água têm que ler o mesmo valor. Não é porque um é por um princípio e o outro é por outro princípio que o valor vai dar diferente. Atividade de água é um parâmetro que, se lido em qualquer um, por qualquer método, tem que dar o mesmo resultado. Aqui estão alguns dos equipamentos que nós fabricamos e comercializamos. E agora fica aberto para as perguntas.